Fala galera, Jesus Cop, Douglas Gonçalves por aqui e hoje mais um dia com a honra de receber meu amigo Leandro Vieira aqui, pra sempre falar de um assunto difícil, entendeu? Você já viu o título aí, chama um intercessor pra estar aqui. Nos ajudar a intercessão. E cara, hoje queria falar um pouco com você sobre essa questão do céu, né? Eu cresci ouvindo isso, né? Que nós vamos morar no céu eternamente e ficar lá tocando harpa nas nuvens e eu queria saber o que a Bíblia fala sobre isso, né? Como é que é? Nós vamos morar no céu eternamente? Como é que funciona? Legal, bom estar com vocês de novo, Douglas. E é sempre bom falar a essa galera que está nos ouvindo por todo o Brasil e de fato meu coração sente de esperança com esse tempo que o Senhor está liberando sabedoria e revelação, há uma juventude sendo levantada, firmada nas Escrituras e esses são temas relevantes que a gente precisa tratar com bastante cuidado, com bastante zelo. Então basicamente eu acredito que uma forma bem saudável de começarmos a pensar nisso é primeiro tratarmos o seguinte, o Cristo pregava o Evangelho do reino dos céus. Então não do reino no céu, mas o reino que tem origem nos céus. Então céu não é o lugar para onde estamos indo, céu é a origem de onde o reino está vindo. Que nos alcançou, veio. Exatamente. Então quando nós olhamos para o Gênesis, nós percebemos que todo esse desdobramento do plano de Deus ele começa a ficar claro logo no capítulo 2. Nós já vamos meditar nisso, mas no capítulo 3, quando o Senhor chega na viração do dia, no verso 8, o homem se esconde da presença de Deus. Então o Senhor chama o homem e o pergunta, onde estás? Note, ele não pergunta o que o homem estava fazendo ou havia deixado de fazer, mas onde ele estava. E aqui nós já temos a restauração do que é o chamado, que está totalmente relacionado com o nosso tema. O chamado não fala de uma tarefa a ser realizada, mas fala de um lugar para se habitar. A questão é que o homem foi criado para habitar diante de Deus e Deus o fez para ser a sua habitação. O homem é um tabernáculo. Segundo a Coríntios capítulo 5, explica muito bem isso. Mas enfim, desde aquele dia no Gênesis, algo começa, que eu gosto de chamar de a busca eterna de Deus. E começa a presença perseguir o homem. E não o homem perseguir a presença. Então nós vemos algo fantástico por todas as escrituras, que elas vão iniciar e concluir com a seguinte afirmação. Não é sobre perseguirmos a presença, é sobre nos tornarmos uma habitação. É a presença de Deus que procura o homem, desde aquela fatídica tarde em Gênesis 3, quando a presença, pela primeira vez, não encontrou lugar de descanso. Então nós vemos, por exemplo, em Gênesis 2,15, o Senhor criando um jardim no Éden e colocando o homem ali. E o Senhor o visitava na viração do dia. Então, qual é o propósito do jardim do Éden? Um lugar de habitação. E o que Deus estava dizendo ao homem, Douglas? Eu quero habitar entre vocês. Então o homem peca, expulso do jardim e Deus segue com o seu intento. Então nós chegamos centenas e centenas de anos depois, quando Deus tira Israel do Egito. Em Êxodo 25, verso 8, Deus desce em Êxodo 19 e dá uma ordem. Construam o tabernáculo para que eu possa habitar no meio de vocês. Em Gênesis era um jardim na criação. No período do Êxodo, é um santuário, um tabernáculo. E ele ainda está procurando a mesma coisa. Então Israel entra na terra prometida e nós chegamos no período dos reis. E como a busca de Deus vai se desdobrando? Por meio do templo. Nós temos dois templos e a tenda de Davi. O templo construído por Salomão, a tenda de Davi e o templo construído por Zorobabel no período pós-cativeiro babilônico. E qual era a função do templo? Nós temos, por exemplo, 1ª reis 6, 7, quando nós vemos que as pedras do templo não necessitaram de ferramentas humanas para serem edificadas. Isso é uma clara metáfora ao que nós somos. Somos pedras vivas, o lugar em que Deus habita. E quando Salomão termina de edificar o templo, o que acontece? A glória de Deus enche o templo. E o que Deus estava dizendo agora, por meio do templo? A mesma coisa desde a criação. Então, eu quero habitar entre vós. Em Gênesis, na criação, um jardim. Em Êxodo, um tabernáculo. No período dos reis, um templo. Então, nós seguimos as escrituras, o trama das escrituras, e chegamos na transição das alianças. Quando Deus vai mudar a forma de relacionar com o homem. E você tem Isaías 7, 14. Ele diz, a virgem conceberá e dará a luz a um filho. Isso será um sinal. E o seu nome será Emmanuel. Que quer dizer? Deus conosco. E agora, Deus está falando por intermédio de uma pessoa, do seu filho. Quando Cristo está andando na terra entre os homens, o Pai está dizendo a mesma coisa que dizia no Gênesis. Eu quero estar entre vós. Um jardim, um tabernáculo, um templo, uma pessoa. Então, entramos no período da nova aliança. E 1 Coríntios 3, 16 nos é dito que nós somos o templo de Deus e que o seu Espírito habita em nós. E agora, na estação, na dispensação que nós estamos, Deus está falando com a humanidade por intermédio da igreja. Qual é a missão final da igreja? Dizer ao mundo o que Deus está dizendo. Eu quero habitar entre vós. Agora é uma casa espiritual, como 1 Pedro, capítulo 2, verso 5. Então, nós temos na criação o jardim, no êxodo o tabernáculo, no período dos reis o templo, na transição das alianças, Emmanuel, uma pessoa. Na nova aliança, a igreja, a habitação de Deus em espírito. E chegamos em Apocalipse, capítulo 21. E no verso 2 e 3, João vê descer do céu a santa cidade. Começou com um jardim e se tornou uma cidade. A nova Jerusalém que descia do céu. Não é nós que vamos, é Ele que vem. Então, as escrituras dizem, no verso 3 de Apocalipse 21, Eis aí o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará. Note, Douglas, é Deus habitando com os homens, não os homens habitando com Deus. É toda a criação restaurada e a presença de Deus habitando com os homens. E esse entendimento vai tocar a nossa missiologia, vai nos libertar de uma mente escapista e vai fazer com que vejamos a nossa missão de uma outra forma. Que aquilo que nós estamos fazendo agora tem a ver com preparar essa terra para a vinda do reino. Ele nos chamou para tal coisa e isso é maravilhoso para nós, isso de fato é fantástico. Construir o entendimento que de Gênesis a Apocalipse, Deus está dizendo uma única coisa. Eu quero habitar entre vós. E sempre vale lembrar, para a gente finalizar, Gênesis 1 e 2, Apocalipse 21 e 22. Os quatro capítulos que conectam o propósito eterno de Deus. Gênesis 1 e 2 antes do pecado, Apocalipse 21 e 22 depois do pecado. Gênesis 1 e 2, um lugar, jardim. Apocalipse 21 e 22, um lugar, a cidade. Gênesis 1 e 2, no centro do jardim, a árvore da vida. Apocalipse 21 e 22, no centro da cidade, a árvore da vida. Gênesis 1 e 2, um casal, Adão e Eva. Apocalipse 21 e 22, um casal, Cristo e a igreja. Gênesis 1 e 2, Deus na terra habitando com os homens. Apocalipse 21 e 22, Deus na terra habitando com os homens. Uau! Isso de fato é impressionante. E para a gente concluir, e o céu hoje? Essa dimensão de Deus? Quem que está no céu hoje? Sim, então nós entendemos, Efésios 1, verso 10 e Colossenses 1, 20, diz que Deus tem como plano unir céus e terra de novo. Então o Senhor habita nos céus, com os santos que já dormem. Então os que morreram em Cristo hoje, estão no céu aguardando a ressurreição. Estão aguardando a ressurreição, receber um corpo glorificado para habitarem com Deus agora na terra. Então a nossa esperança, Filipenses 3, 20, nossa pátria está nos céus de onde aguardamos o nosso Senhor. Para que céus e terra sejam de novo fundidos. Efésios 1, 10 diz que Deus vai tornar a unir. E Colossenses 1, 20 diz que Ele está reconciliando todas as coisas. Ambos os textos dizem, céus e terra. Então Deus está em Cristo, por intermédio da igreja que é o seu corpo, fundindo céus e terra. E nós que estamos em Cristo, já estamos, tanto nos céus quanto na terra. Isso se chama regiões celestiais. A missão da igreja é puxar toda a realidade do céu para a terra. Venha a nós o seu reino. Espero que você tenha pegado aí. Deus abençoe você. Espero que tenha te abençoado esse vídeo. Te aberto aí para uma nova mentalidade em relação à palavra de Deus. E eu queria agradecer muito o pastor Leandro. Um amigo que tem nos ativado, nos ajudado muito nesse novo entendimento. E se você gostou, curte, deixa um comentário aqui do que Deus falou com você. Compartilhe esse vídeo. Também se inscreve no canal aí, você vai receber vários outros vídeos. Vou deixar aqui o link de outros vídeos que a gente gravou com o pastor Leandro. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Um abraço.